Não é o primeiro movimento político que acontece em nossa cidade E ele é importante, porque aqui todos vocês que vêm presenciar Vocês saem daqui levando alguma coisa, levando alguma informação Tendo conhecimento dos que se propõem a dirigir o destino da nossa cidade E aqui hoje, falando do IPDP, falando do presidente municipal, Francisco da Gile Que é um pré-candidato a perfeito da nossa cidade, assim como outros que aqui se encontram E nós temos o privilégio de agora, nas próximas eleições Pelo que está desenhado nas pré-candidaturas, todos são jovens E os jovens é que comandam este país, os jovens é que comandam o nosso município Os jovens é que comandam o nosso estado e merecem realmente esta atenção Para que a gente possa dar oportunidade para eles Nós fizemos a mudança O novo começou a partir de 2009 A partir do Cinto, a partir de vocês Eu tenho certeza de que apesar de todas as dificuldades Apesar de todas as perseguições Nós temos feito o possível Nós temos feito a nossa parte E espero que estou aqui para contribuir Para que o próximo gestor da nossa cidade Tenha o mesmo sentimento que eu Seja sensível aos problemas da nossa cidade Principalmente dos menos valorecidos E tenho certeza que assim vai ser Muito mais Obrigado Obrigado